Eu vou falar da produção extremamente cuidadosa desse livro. Primeiro, eu agradeço a presença de todos. É um prazer termos aqui. No nome do IAC, da Regiane, que está aqui, toda a equipe do IAC, eu agradeço a presença de vocês. Na verdade, é para vocês que a gente trabalha. E sei que esse trabalho todo que a gente desenvolve, ele é um trabalho muito complexo, muito detalhado e longo, que é o trabalho de curadoria desses arquivos pessoais de artistas plásticos. A gente, no caso, trabalha com a obra do Ives de Castro. E no arquivo do Ives, nós encontramos esse material praticamente pronto. E a Raquel se empolgou e achou que ele merecia ser publicado e que as pessoas deveriam ter acesso a isso, que é um material extremamente rico, mas que estava inédito. Inédito e, portanto, desconhecido da maioria das pessoas. A Bia e eu. Sim, exatamente. Aí que entra a Bia e, quando viu esse material, também se empolgou e imediatamente se dispôs a publicar. Então, foi uma feliz parceria, uma conjunção de pessoas empolgadas com a obra de um artista que é excepcional, porque o Ives de Castro, é um artista que é identificado, sobretudo, como artista plástico, mas é um artista que a gente pode dizer que era multimídia. Naquela ocasião não existia esse termo, mas ele é um artista que passeou por várias linguagens e não só como artista plástico, ele iniciou o contato dele com o movimento neoconcreto por meio da poesia e, incrivelmente, ela permaneceu imédita por quase 60 anos. Aí ele desenvolve outros trabalhos como artista plástico e aí ele chega em algumas formulações, algumas delas são bastante conhecidas, que é o objeto ativo e o clorobjeto. E aí depois também ele tem uma extensa pesquisa em outras áreas. Ele foi artista gráfico, poeta, como a gente está vendo, músico. Enfim, ele pesquisou em várias místicas, em todas elas com bastante profundidade. E é um artista que, felizmente, agora ele começa a ser ilustratado. Então, esse material de arquivo, ele é precioso para o Instituto de Arte Contemporânea, porque o nosso objetivo é tornar isso conhecido para a maioria das pessoas, para o grande público que se interessa por arte. E, por isso, nós trabalhamos com alguma coisa que não é nem a obra acabada, digamos, do artista, mas é o processo de produção, aquilo que ele deixou registrado como processo de produção, e que a gente entende que elucida muito mais para as pessoas do que para a gente ficar explicando. Então, a própria obra se revela e mostra os seus detalhes. Do ponto de vista da poesia, mais especificamente, o Iris deixou prontos no seu arquivo essa, digamos, ontologia. Então, aqui é o 32 poemas, então, até a indicação das datas, isso tudo foi preparado pelo próprio Iris. A gente encontrou esse material dessa forma. E o outro poema, as Antoas, que já têm as pranchas soltas, e aí esse trabalho ali eu vou falar bem melhor, quer dizer, tem uma qualidade visual muito grande, são poemas para serem lidos, mais vistos, como obras clássicas, inclusive. Como eu já falei, ele expôs com os neoconcretos como poeta. E essas poesias, os cartazes poemas, por exemplo, que é uma das produções dele, eram feitas para serem apreciadas em exposições de obras de arte. Então, a poesia concreta tem essa qualidade que vai além da palavra, ou do significado da palavra, da questão da letra ou da tipologia, passando espaço, gráfico, papel. Todas essas questões estão presentes numa pesquisa extensa que o Iris de Castro fez.